E pra comemorar o encerramento do Maio Amarelo, as duas escolas aqui de Três Lagoas, a Bom Jesus e também a Afonso Pena, realizaram e participaram de um passeio ciclístico hoje de manhã. Eu estive lá acompanhando essa movimentação. Confira. Alunos da Escola Estadual Bom Jesus e a Afonso Pena participaram na manhã desta sexta-feira de um passeio ciclístico em alusão ao encerramento do Maio Amarelo. Mês de conscientização e chamar a atenção da sociedade para o alto índice de feridos e mortos no trânsito. É conscientizar os nossos alunos dos perigos que o trânsito oferece, que eles desaprendam as regras de trânsito e possam andar seguro com a sua bicicleta, com todos os meios de transporte que eles usam. Essa é a nossa preocupação, de conscientizar esses alunos pra isso. E pra celebrar o encerramento do Maio Amarelo, nada melhor do que pedalar. E duas escolas estão fazendo esse passeio ciclístico nesta sexta-feira, a Afonso Pena e a Bom Jesus. No Dia Mundial da Bicicleta, nada melhor que usar a magrela para chamar a atenção para os cuidados no trânsito. A coordenadora de educação da diretoria de trânsito de Três Lagos lembra que o Maio Amarelo terminou, mas que a população precisa se conscientizar para evitar acidentes no trânsito. A gente conta com a participação de toda a população da cidade pra gente tentar diminuir esse número infeliz, né, de acidentes, de estatística. E hoje a gente está com a participação dos alunos aqui de duas escolas estaduais grandes daqui da cidade pra mostrar pra população que a bicicleta ainda é um meio seguro se todo mundo fizer a sua parte. Então nós estamos finalizando as ações. Hoje, dia 13, é o Dia Mundial da Bicicleta, por isso que nós estendemos um pouquinho as ações do Maio Amarelo. Os alunos passearam pela Avenida Antônio Trajano dos Santos até o centro e retornaram, onde participaram de sorteios de prêmios e suas medalhas. A Isabela e o Marcelo são exemplos de vários Três Lagoenses que têm a bicicleta o principal veículo de locomoção. Então, eu venho pela ciclofaixa de trás do quartel, respeito sempre os pares, e como eu saio num horário que não é de pico, né, eu acho bem seguro, eu sempre respeito os pares pra não acontecer nenhum ocorrido, um acidente. Pra vir da minha casa pra escola, até que é tranquilo. A gente, eu saio de casa num horário, como eu tinha dito, num horário que não é de pico, tem pouco carro, a gente sempre respeitando como a gente perdeu na escola do Maio Amarelo, vamos respeitando a andar na mão certa, andar no momento certo, não fazer se fazer errado pra não acontecer nenhum tipo de acidente. E o trânsito de Lagoa tá bem controlado no momento. Tem alguns acidentes, né, mas como a gente tá tendo esses cursos do Maio Amarelo, tá tendo muita conscientização dos alunos sobre andar de bicicleta, de sempre estar certo pra não acontecer nenhum ocorrido. O passeio ciclístico contou com o apoio da Polícia Militar e dos agentes de trânsito do município. Romilda Meire é ciclista e membro da Associação de Ciclistas de Três Lagoas e ressalta que a educação no trânsito é para todos. Coincidentemente, hoje é o dia mundial do ciclista e nós estamos fazendo, na verdade, a culminância de um projeto que já vem sendo desenvolvido desde o início de maio, que é o Maio Amarelo, Educação no Trânsito, por meio do qual os estudantes receberam orientações sobre segurança no trânsito nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas, nas 12 escolas, com palestras por nossos parceiros, que são os agentes da PRF e do Departamento de Trânsito. E hoje nós queremos apenas, assim, simbolicamente dizer para a sociedade transagoense que nós preocupamos com a educação no trânsito, principalmente dos nossos estudantes que, depois de dois anos, nesse momento de pandemia, ficaram reclusos e que agora estão dividindo espaço das vias públicas numa bicicleta, que é o principal meio de transporte deles para as escolas. E eles têm que ter noções de segurança porque isso é tenso, eles dividem esse espaço com todo tipo de veículo motorizado. Então é fundamental que eles saibam o mínimo necessário para eles se conduzirem de modo seguro.